Olha, conversar agora com o vereador Paulinho da Cavalaria. Paulinho, um ano que teve bastante discussões aqui no Plenário da Câmara, mas por sinal, um ano bastante proveitoso, né Paulinho? Com certeza, meu amigo C. A gente, estamos sempre à disposição da população, fazemos o nosso papel aqui no Legislativo, trabalhando para o povo, nós somos os fiscais do povo, nós somos votados pelo povo e nós devemos respeitar a opinião pública, respeitar os direitos de cada um, os desejos da pessoa falar e dizer aquilo que é proporcional para o dia, para aquele momento, para aquela eventualidade, que quando se acontece alguma coisa na Câmara, às vezes as pessoas se exaltam, criticam, mas o Poder Legislativo está sempre unido, tá certo? Em busca dos resultados junto ao Poder Executivo, para que o nosso município continue crescendo, seja um município crescedor, tão próximo de Fortaleza, e que nós possamos, mediante todos os problemas de governo federal, governo estadual, o nosso município está bem, estamos andando bem, estamos trabalhando, estamos com saúde, e desejar a todos, nosso amigo C. e nosso amigo Alex Montenegro, que o nosso Pacajus reviva bons momentos, né? E que desejamos a todos e a todas um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, esses são os votos do vereador Paulinho da Cavalaria, a toda a população de Pacajus, eu deixo o meu abraço, e voltaremos em janeiro, com toda a força e ação, para que o crescimento de Pacajus continue trilhar nos caminhos bons.